Jogos divertidos com os Emojis Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal Adivinhe a série pelos Emojis Adivinhe a série da HBO A Casa do Dragão Adivinhe a série Game of Thrones Adivinhe a série da Netflix Round 6 Consegue adivinhar qual é a série Stranger Things Adivinhe a série da Netflix The Witcher Nível Fácil Nível Fácil Nível Fácil Nível Fácil Nível Fácil Nível Fácil Transcrição e Legendas Pedro Negri Nível Médio Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Encontre o emoji diferente. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.